O que a senhora dizia para a Dimitri? E aí, antes que eu era pequena? Você é médica, você é médica. Boas médicas, né? Boas médicas. E hoje elas são, né? Aí cuida da família todos os dias. Você foi de joelho, foi, foi, você foi. Toda vez que precisou, elas lhe socorreram. Eu não estou amada, a gente ama demais. Nossa senhora. Está melhor, né? Sim. Nossa senhora. Está bom, está bom? Está. Estou preocupada com a senhora. Está? Estou doidinha. Estou preocupada. Estou trabalhando aqui perto? É. Daqui ou não? É, daqui do hospital. Estou vendo o seu encontro. Estou até filmando. Manda para a Ceisa, mandar para o Dudu. Está feliz, que está sendo bem cuidada. Está melhor, né? Está se sentindo melhor, mais esperta. Está falando mais forte. É.